Se eu quiser, eu te amo, mas é sempre assim Pai e mãe, você são a batida do meu coração A letra é a melodia da minha canção A força que alimenta minha inspiração Pai e mãe, você já sorri e chorei de emoção A mentira é perdoa o que se tem perdão Por amor é que eu faço essa deflação Pai, amor Eles ensinaram a viver com dignidade Nos deram forças para ultimar Como caímos a vocês Que se doaram inteiros E renunciaram aos seus sonhos Para que pudéssemos reajar os nossos A vocês não temos palavras Para agradecer tudo isso Obrigado por nos entenderem Enquanto nem sempre agradecemos Como devidos E o que fica para nós é isso O amor com que a luz amara Aquilo que nos ensinaram A forma como nós aceitaram E este amor, esta aceitação De todas as lições que os ensinaram E o que queremos levar para a nossa nova casa Para a nossa nova casa Obrigado Aplausos O que nós Deus desejamos a vocês Felicidades Amar e ser amado Que vocês dois possam Acolher O coração de Jesus O amar e ser amado Doar e receber Este amor Nós desejamos Nós desejamos Felicidades Hoje ouvindo vocês Vocês têm todo o direito E todo o dever De ser aqui Uma expressão Que vocês trouxeram Para isso Porque este momento É importante E inesquecíveis Da vida de vocês Dos seus pais Dos seus padrinhos Né Então neste momento Da bênção final Eu diria que vocês pudessem Se pudessem Avergagem O Padre Junto com os teus pais Eu posso chegar aqui pertinho Os pais Fique bem em volta deles Vai impor as mãos Sobre eles E isso Vamos tocar Vamos tocar Eles E nós Podemos ficar todos em pé E juntos Ao final De cada invocação Podemos responder O amém Bem forte Né Senão os dois Não escutam Uma bênção Bem forte Em cada invocação Da bênção Final O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós E vocês dois Podem fechar o olho Podem fechar o olho Concentram Na bênção Que nós vamos pedir Para vocês dois Através De seus pais Foi isso Que Incentivar Educar Para que vocês pudessem Hoje Receber Esta doação Te amar E ser amado Ó Deus Todo poderoso Vos consiga A sua alegria Que vos abençoe Os vossos filhos Amém O amor O Filho O Filho de Deus Vos abençoe Com solicitude Na alegria E na tristeza Amém O Espírito Santo De grande Sem cessar A caridade Em vossos Conexões Amém E a todos E a todos Vossos Aqui reunidos A bênção De Deus Todo poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Eu vou considero Marido E mulher Aplausos O meu coração Antes mesmo que nos Descobríssemos O Senhor já nos havia Escolhido E este nosso encontro É obra do Senhor Que agiu em nós Nossos caminhos Foram prazados O Senhor te escolheu Pra mim E agora Seremos com Tua alegria Tuas vitórias Serão nossas Seremos sempre um Louvor maior E se a tristeza Chegará Eu vou estar Ao teu lado E juntos Poderemos Apesorar E se a Louvor maior E partir O meu ser Descobríssemos Amor Em nome do amor Em nome Do nosso amor Em nome Do nosso amor Acho que dá pra sentar Vou levar aqui o mano Do nosso amor Do nosso amor Em nome do amor Apenas é assim Ouvi Pouco a pouco O meu coração Se abrir Não para de gravar Pra você Pra você Sou simples Demais Pra crescer Você Eu sei É tudo Demais O que eu posso Oferecer Mas não cabe No meu coração Tanto amor Por você Se você Percebe Me acertar Vai ser a notícia Mais perfeita Que minha vida Já ouvi Eu prometo Te fazer Eu prometo Te fazer Viver Só pra você Quando o fim Chegar Eu vou Citar O sol A escuridão Você É o seu Tarão Quando a primavera Não tiver Ação Eu te Reco Tudo A dito Meu amor Eu me senti Feito Quando o Pronto Viver Quando o Sonar Me chora Com você Vou Rebebecer Que hoje Vou Rezar Eu Chorei Que Pelo 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 É Mal Louco Prazer E A Amar Você Se você Disser que Me Aceita Vai ser a notícia Mais perfeita Que minha vida Eu já ouvi Eu prometo Te fazer Feliz M dúbias M dúbias Eu já ouvi Amor Chega